Fala rapazes, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo totalmente diferente Que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês, né? Que hoje eu vou ensinar esse ser aqui atrás de mim, ó Fala oi aqui Oi Fala alto, viu? Oi Oi Eu vou ensinar a minha mãe a jogar Minecraft Mãe, esse é o joguinho que eu gravo, ó Você tá vendo esse lobinho aqui de terno? É eu, sabia? Não parece eu? Fala alto, fala alto Não, não parece Ô louco lá, mó estiloso Bom, a minha mãe ela não sabe jogar nada, eu acho Você sabe jogar alguma coisa? Não, não Nem Candy Crush? Não, nem sei o que é isso Então vamos lá, mãe Tipo, esse jogo basicamente é um jogo de sobrevivência Eu tô no Minecraft normal 1.8, galera, sem nenhum mod, nada É um jogo de sobrevivência Bom, primeira coisa que você faz nesse jogo é você pegar Tá vendo aquelas árvores ali? Tô Você vai ter que pegar aquela árvore Tá, eu mexo aqui e pego lá É, eu vou andar pra você que você não vai alcançar o teclado, vai Põe o mouse aí, o mouse é seu, Fiona Ó, ó, você tá vendo? Tipo assim, ó Se você jogar pra cima, ele vai pra cima Se você jogar pra baixo, ele vai pra baixo Então, ó, vai na árvore Mira na árvore Ah Mira na árvore, não sei Na árvore ali, mãe Ó, aqui, ó, árvore Aqui, isso Agora você vai clicar, tipo, deixar segurado Deixa segurado o botão Isso Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, vai pegar Pegou a madeira, mãe Pegou a madeira Aí, aí Aí, tipo, a primeira coisa que você faz no jogo é pegar a madeira, entendeu? É Ó, você pegou Aí, agora Abaixa um pouquinho o seu mouse Pro lado, pro lado, pro lado Isso, isso, isso Pro ladinho Aí tenta Quebra, quebra de novo Isso, isso Boa, mãe Ó, já tá bom, tá bom já, ó Ó, eu vou apertar o E Aqui é onde você vai fabricar os seus itens Tá vendo a sua madeira ali no botão ali, no negócio? Pega ela Não, não, aqui, ó Aqui embaixo, ó Arrasta ela Já fiz uma vez Aonde? Aonde? Tá Pegou a madeira Pega, clica Aí você joga aqui nesse quadradinho aqui, ó Isso Aí Aperta ali nessa daqui, ó Nessa madeira aqui Aperta Aperta Isso Agora você vai fazer o seguinte, mãe Você vai pegar essa madeira aqui Coloca ali em cima nos quadradinhos de novo Não, aqui Você vai colocar uma madeira em cada quadradinho Não, coloca em cada quadradinho você coloca uma, vai E a guardão de arrasto aqui? Não, você pega essa madeira aqui e coloca uma em cada um, vai Aperta o botão direito aí Direito Isso Direito Aperta Direito Aperta com o direito Aqui, ó Assim, ó Vai fazer assim, ó Pegar aqui Uma, duas, três, entendeu? Aí você vai colocar aqui e vai fazer uma ferramenta Beleza, vai Pode assumir de novo, filho Pode assumir com o mouse Ó, deixa eu ir pro nove aqui Mira no chão, mãe No chão Hã? Hã? Mira no chão, no chão O chão é isso aí, esse verdinho Isso daí é uma grama, vai Clica com o botão direito Botão direito, direito, vai Esse mesmo? Botão direito É esse, filho Aí, clica com o botão direito de novo nessa mesa aí Beleza Tá vendo esses gravetinhos aqui? Clica, coloca dois gravetinhos aqui Pega Isso Agora coloca Clica com o botão direito aqui Não, aqui, mãe Isso, agora pega esse daqui Coloca aqui embaixo Isso Agora você vai pegar essa madeira Agora vai colocar uma aqui Isso, uma aí Uma do lado Do lado Aí do lado E do outro lado Esse lado aqui, ó Aqui Isso Isso Isso, bom Agora joga Deixa essa madeira aqui embaixo mesmo Deixa eu jogar ela aqui? É Agora você fez uma picareta, mãe Sabe o que é uma picareta? Só de roça Você era da roça, mãe? Ó, pega essa picareta que você fez aqui Pega ela É Agora põe ela aqui Minha mãe tá assim O que eu tô fazendo da minha vida aqui, tá ligado? Isso, agora Ah, essa madeira Deixa essa madeira Vai Aqui é quente, Fiona Aqui O bagulho é louco Tá Agora, já que você fez a sua ferramenta primária Você tá fazendo a ferramenta de madeira Agora você vai ter que evoluir as suas ferramentas Ah, eu penso por você Ó, ó A gente vai procurar pedra Tá vendo essa galinha aqui? Parece uma galinha Parece uma galinha ou não parece? Não? Galinha quadrada Ah, mas o jogo é quadrado Ah O jogo é, ó Eu vou fazer pra você Ó O que eu vou fazer? Eu tô cavando pra baixo Porque isso Você tá vendo esse negócio cinza aqui? Isso daqui é pedra no jogo Aí A ferramenta de pedra Já é bem melhor Que a sua ferramenta de madeira Entendeu? Então eu vou pegar aqui algumas pedras Pra fazer, tipo, machado Minha Minha pequena de madeira De pedra mesmo Aí pronto Aí eu volto lá naquela Cadê a mesa? Ali a mesa Agora só vê isso Pode sumir Tá bom, o que que eu faço? Ó, a gente vai Meu Deus Ali na mesa Ali na mesa Ó a mesa ali Ó a mesa Ó a mesa Ó a mesa, mãe Ó a mesa, mãe Que lindo que o botão direito na mesa Direito? É Na mesa, não na grama Isso Agora você vai pegar os seus gravetos Fala alto, mãe Fala alto Vai colocar aqui, ó Nesse daqui Isso Agora você vai pegar a pedra A pedra Pega a pedra Isso Coloca uma aqui E uma em cima Boa Agora deixa a pedra lá embaixo Isso Deixa a pedra aí Deixa aqui Agora você fez uma espada, mãe Pega a sua espada Pega a espada ali E coloca ali no seu Aqui do lado da picareta Aqui, ó Ah, você acabou de fazer uma espada Olha a sua espada Olha que bonito você dispara, mãe Olha as portas batendo também Tá vendo a sua espada aqui? Agora você vai matar monstro, mãe Você tá entendendo alguma coisa? Não? Não Tá Agora, tá vendo que só Esse pernilzinho aqui tá descendo? Pernil? Traço vermelho? É Tá vendo o coraçãozinho? Tô, tô Daí aqui do lado É a sua fome no jogo Você fica com fome no jogo, entendeu? Então você tem que comer Óbvio, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho Não, não é nada Beleza Agora a gente tem que procurar comida, mãe O que a gente come no jogo? O que você comeria no meio de uma selva? Bicho? Eu amo O que você tem que comer? Tem galinha, ó Você comeria planta? É o que tá tendo, mãe? Não, ó Aqui tem animais também Então você vai ter que matar o Ó a galinha Olha a galinha, ó Mata a galinha Você vai apertar com esse botão aqui, ó Aqui, ó Você bate, entendeu? Então você mira nela Mira na galinha Aí na sua frente É branca Mata Clica Boa Mata a outra Boa Mata a outra Clica nela Clica nela Clica nela Vai, clica Vai, vai Vai, vai Vai Vai, me apavora A galinha Vai Acerta a galinha Não funciona, galera Clica pra baixo Joga pra baixo Eu não consigo Pra baixo Isso Vai, vai A galinha tá te zoando, mãe A galinha tá falando que você não consegue matar ela, mãe Clica pra baixo Vai, mãe Você tá matando Ó Olha, você matou a galinha, entendeu? Bom, agora já que você tá com fome, né? Você vai precisar cozinhar o seu frango agora Você gosta de cozinhar, né? Eu tô real Mas por que você cozinha pra mim? Tá, ó Agora você vai fazer Sabe o que você vai fazer? Você não vai fazer um fogão Você vai fazer uma fornalha Sabe o que é uma fornalha? Ó, você vai fazer outra mesa Porque você não tem mais aquela Agora você pega Pega o seu negócio As pedras O que eu vou pegar? As pedras Isso Agora você vai colocar Uma pedra em cada lugarzinho Menos no meio, mãe Isso Vai colocando, vai Isso, aí Coloca uma em cada quadradinho Isso E no meio você não coloca Aí não, aí não, aí não Isso Ó, aqui tem quatro Você pode colocar mais Porque você não tem mais Você vai fazer assim, ó Coloca aqui, aqui e aqui Você fez uma fornalha Pega essa fornalha Pega inteira? É, pega essa fornalha ali, ó Ali do lado É isso Acabou de fazer Aí coloca aqui do lado da espada Isso Agora Ixi, tá ficando de noite, mãe Moiou pra você, mãe E por que? Porque ia vir um monte de monstro Pra te matar Ai, meu pai Eu não sei matar, não Coloca no botão direito aí O botão direito? É Coloca Isso Agora você vai pegar o frango Coloca aqui Ih, não Coloca tudo, 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 tudo Aperta três vezes ali Aperta três vezes Ixi, deixa, deixa, deixa Aperta mais uma Isso, deixa, deixa Agora pega a madeira aqui Pega a madeira E coloca isso Aí você tá cozinhando o seu frango Olha que fácil Cozinhar aqui É Como se fosse assim na vida real Ó Pensa que esse frango, mãe Pensa que esse frango É aquele frango da Natalha, mãe Sem frango de almoço Sem frango de almoço hoje Ó Agora tu vai matar um monstro, mãe Pra acabar, vai Direito É Não, você vai apertar esse daqui, ó O esquerdo Pra bater Calma que a gente vai achar o monstro Pera Deixa eu ver se tá no pacífico Dificult Eita Open to land Beleza Dificult 1 Beleza Vai, mãe Aperta aí Pega o mouse aí Cadê ele? Não Olha reto Senão você vai ficar olhando pro céu aí Vai ficar moscando Olha, tá vendo? Você tem uma ovelhinha, sabia? Esse aqui, mas não é um monstro Não, é uma ovelhinha Que bonitinha Não parece uma ovelha? Aham Deve parecer, né, mãe? Quadrado não é parecido Mas o jogo é quadrado, mãe O jogo é quadrado Ó Você tem sorte Ó, tá ouvindo Ah, você não tá ouvindo o barulho Vira, vira, vira Ali um zumbi, mãe Um zumbi Qual que é? Esse azul? É, esse verde aí, ó Mata ele Mata ele Isso Como um zumbi, mãe? Comba ele Comba o zumbi, mãe, mãe Nossa, boa, mãe Você é com um bom zumbi, mãe Pronto, dá ele Ó o outro aqui Comba o zumbi, mãe Comba o zumbi, mãe Comba o zumbi, mãe Comba o zumbi, mãe Ó, mãe Ô, meu Deus do céu Mãe, você tá muito Ah, ele tem a inteligência do jogo, entendeu? Mas você matou os dois Aí, mais um, mais um, mais um Olha ele na frente Vai, mãe Ó, tem uma aranha ali, mãe Uma aranha Ó, aranha Ó, minha mãe é boa, filho Vai, mãe Vai, mãe Mata a aranha também Mata a aranha também Mata tudo Tão te matando Minha mãe não morre não, filho Minha mãe não morre Ih, você vai morrer, mãe Você vai morrer Você vai morrer Porque ele vai te matar Ele vai te matar Ele vai te matar Ele vai te matar Ele vai te matar, mãe Morreu Olha o tanto de zumbi Que tem atrás de você Nossa, mas é muito ruim Muito bicho, né? Boa Boa, mãe Boa Aperta Ai, morreu Morri? Morreu Ah, que merda Que merda Você entendeu mais ou menos Como que funciona o jogo Ou não? Entendi E é isso que eu gravo, mãe Só que tipo A gente grava muito mais coisa Entendeu? Tipo, outras coisinhas Tudo mais Mas bom, galera Esse daí foi o vídeo Tentando ensinar a minha mãe A jogar Minecraft Não sei se ela aprendeu Se ela gostou O que você achou do jogo? Achei legal Gostoso É porque o jogo Tem mais cores Você pode colocar muito Você pode fazer tudo aqui Por exemplo Você quer fazer o que? Fala uma coisa Para fazer Fala um objeto Pequeno Uma caixa Uma caixa? É Ah, por exemplo Você quer fazer uma caixa Vou fazer até marrom Para você Fazer uma caixa Para você ver Dá para você fazer tudo Aqui Dá para você construir Tudo Entendeu? Por exemplo Agora eu estou no modo de jogo Que eu tenho tudo Sabe? Eu posso fazer tudo Tipo, ninguém me mata Eu posso fazer tudo Entendeu? Que chama game mode Vou fazer uma caixa Para você Vai ser quadrada Porque o jogo é quadrado Entendeu? Só que dá para fazer Fazer um retângulo Que é uma caixa Para você Nossa, é rápido, né? Hã? Parece um sofá É uma hora, né? Mano, você não está falando Que minha caixa é um sofá Né, mano? Mano Ó Parece uma caixinha Vai É que eu não sei Construir tão bem Ó Mas parece uma caixinha Não parece? Parece Ó Mas galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza? Já saiu Três vídeos em canal hoje Saiu vídeo Meio dia e meio Três e meia Seis e meia E agora Às nove da noite Então confiram aí Ou você pode ficar ligado No meu Twitter No meu Instagram Ou no meu Snapchat Que eu sempre estou postando Tudo que estou fazendo lá Beleza? Bom Se você quiser ver mais vídeos Com a minha mãe aqui Jogando e tudo mais Se vocês gostarem Você vem fazer aqui Mais? Se vocês gostarem Então galera Vamos chegar aí aos 15 mil likes Que eu sei que a gente consegue Beleza? Então é isso aí Vejam os vídeos de hoje E é isso aí Galerinha Um beijo para vocês Manda um beijo Beijo Um beijo Um abraço E tchau Como sabe o que eu falo assim? Você é besta, né?